Hey galera, no vídeo de hoje eu tô aqui gente com essa nova atualização que teve, teve eu acho que as duas e pouca né Então, é o Robocão gente, olha que fofo, ele é muito fofinho E agora eu fiquei com a minha nova skin de Natal Olha que linda gente, eu sou muito fofa assim desse jeito Ok, hoje eu vou em busca do Robocão e claro que eu não sei se eu vou conseguir mais, vai ser difícil né Porque as pessoas, ele tá valendo bastante, as pessoas estão tipo, quer trocar coisas boas É capaz de elas oferecerem tudo né, até pelo bate E é isso Então gente, é, eu queria muito né, eu tô tentando conseguir muito, muito mesmo o Robocão E claro que eu fui melhorando as minhas ofertas pelo Robocão né, porque ele vale bastante Mas ele é um pet novo e por isso que ele tá valendo bastante Daqui a alguns dias ele vai ficar valendo igual a Kitsune gente É, muita gente vai ficar comprando ele né É, eu assisti alguns vídeos e tem pessoas que compraram já 5, 10, 16 pra fazer mega, 4 Então, é, vai ficar bem difícil né gente, de conseguir ele por enquanto Mas eu acho que depois ele, a gente vai conseguir pegar ele Mas, aí ele vai tá valendo bastante ano que vem É, provavelmente no meio do ano, ano que vem Março, fevereiro, acho que por esse tempo aí já vai tá valendo um pouco mais do que agora né Que agora ele tá valendo bem, bastante Mas, esse mês mesmo, até o final do mês ele vai ficar valendo um pouquinho né Porque o Natal vai passar e tal E é isso, então, eu pedi pra, eu falei pra ela se eu posso adicionar né E ele tá pedindo pra adicionar também Mas eu não sei se eu vou adicionar Porque, é, é um pouco difícil né gente Ele ainda rejeitou gente, eu ofereci os pets que eu tô fazendo neon e Só por causa desse pet gente, pra gravar pra vocês né Mas tudo bem, vamos lá conseguir outros pets É, outros pets não, precisar fazer alguma troca aí né, pelo menos nesse vídeo Eu tô precisando fazer um giro de pets gente, no meu inventário né Igual a Mar fala, porque tem muito pets repetido gente Eu tenho, acho que uns 6 bat bastão, não, uns 3 bat bastão 6 bat albino, é, eu tenho 6 também do Santo Coelho né, consegui mais um, eu tava com 5 Então vamos lá pras trades É, por 2, ela tá oferecendo só esse carro gente Olha como perdeu o valor do Skeler Rex Perdeu bastante o valor dele, ó Tá oferecendo um coelho gente, um pouco melhor do que o carro né Mas tudo bem E eu troquei de servidor tá, porque aquele servidor lá ele tava muito rico e Eu tô precisando muito de um robocão né, deu pra perceber Ele tá sendo meu sonho de ter até agora, até desde a hora que ele chegou gente Então, é, Skeler Rex, robocão né, essa é a minha oferta gente, pela, pelo robocão dela E ela falou que queria ver mais algumas ofertas, mas gostou da minha oferta Claro que eu aceitaria a minha oferta gente, eu achei que a minha oferta tem todos os pets né, do Halloween E eles vão valer bastante, então é isso Ok, uma porção pelo mês Skeler Rex, claro que não né gente, claro que não Olha isso gente, olha essa oferta linda e maravilhosa que ela deu pelo BAT Gente, pra vocês verem como é que perdeu o valor dele né Muita gente tava conseguindo deles Daí, perdeu um pouco o valor Então gente, eu tô com um projeto de fazer cão Mega Neon Gato Mega Neon, qualquer pet Mega Neon gente Então, se vocês tiverem pets que vocês não querem mais Tipo, qualquer pet gente Gente, deixa aí nos comentários, tá bom, vou deixar meu nick aí nos comentários também pra vocês irem lá ver É, me pedir amizade, eu tô assistindo todas as amizades E é isso gente, porque se eu for comprar ovo, eu nem jogo muito gente Então, se eu for comprar ovo vai ser difícil né, de conseguir um futebol Mas então, vamos lá Essa é a minha oferta pela Rena, é claro que eu ia adicionar, mas ele não esperou Eu até falei pra ele que você não esperou adicionar e tal, tudo mais Gente, essa oferta, eu tô achando muito boa Muito boa pra ser até verdade Porque eu troquei o meu cachorro Mega pelo Skele Rex Então, ela tá adicionando uma coisa muito boa aqui né Um cachorro Mega, mais um Neon e um Dragão Mas, eu tô pensando em ficar mais um pouco com o Skele Rex Vai conseguir mais outros né E, é isso gente, eu quero muito fazer Neon dele né Mega, isso não faz os meus planos nunca né Eu nunca vou conseguir fazer um Mega dele Mas é que a gente consegue né Mas tudo bem Vamos lá É, eu não vou nessa oferta tá E, eu quero ver mais ofertas por ele Porque, eu nem jogo muito Adopt Me gente Eu só jogo, pra gravar mesmo, de vez em quando ainda E, eu quero muito ver as ofertas por ele Pra ver se ele perdeu um pouco do valor né Claro que vocês tão vendo que ele perdeu Nossa gente, já rejeitou de cara Meu Deus, pelo Frost Cês viram né, um trechinho lá da trade Então, é Bate ao, dois Bates albinos Mas é bom que ele monta Um deles monta Eu pedi pra adicionar Mas, ela adicionou uma Batijala Então, é Eu não achei muito bom não né E, eu não vou Prefiro até meu cachorrinho Mega mesmo Ah gente, a tartaruga Olha, ela tirou a tartaruga Ela vai tirar a tartaruga E, eu vou ficar triste Mas, eu rejeitei antes que ela colocasse um Pet ruim Porque eu não quero passar verminha né gente Tipo, como uma pessoa coloca um Pet ruim Que eu tô colocando um Pet bom Ó, um Pet ruim Viu com raiva Muita raiva mesmo Dá vontade de denunciar ela Só que de ver minha matéria Vou continuar aqui Pegando aqui gente Outro Pet Pra eu conseguir né Fazer Trocar Tentar trocar esse Pet E Eu tô colocando os quatro gente Eu nunca consegui fazer o nenhum dele Mas, tudo bem né Eu não Eu não gosto de pedir ajuda das pessoas Mas É isso Então, vamos lá Olha gente Tem bastante gente com robocão Mas claro Que ele tá na promoção Então as pessoas vão comprar muito mesmo ele Gente, ele ainda chegou na semana da promoção né E só ele tá em promoção Que eu vi Só ele tá em promoção Tá bom gente E é isso Aqui Eu só troco essa menina Gente, eu pedi troco pra ela Porque eu tô precisando muito desse robocão Gente Ele vai ser uma ajuda muito grande gente Pra Quando eu for Ser um pouco mais rica né E eu ofereci tudo que eu ofereci lá pra Clarinha E Tânia Mirou Rejeitou gente Eu só podia né As pessoas estão Rejeitando bastante Nas trades né Porque Elas tão achando assim Tipo Não vale né Não vale De jeito nenhum Não vale Então Elas acham que elas estão Mais Ricas do que eu Claro que elas estão né Óbvio Agora vamos falar um pouco dessa atualização E claro gente Eu acho que o Adultmo Eu vou trazer mais uma atualização Agora do Natal né Já veio do pet Agora tem que ser do Natal E provavelmente Esse é o pet do Natal né Vai fazer o que Então Tem que ser atualização do Natal A gente ainda tá de Halloween ainda né De eu perceber Que tá o show laranja né Igual do É Qual o nome Esqueci Ah Do Globosburg E Provavelmente Isso tem que tá branco Com neve E tem que tá nevando Esse seria uma boa Uma coisa bem legal gente Pra o Adultmo né O seu Adultmo fizesse isso E Gente Essa semana É a semana do dobro Do Dobrar dos dinheiros Dobro do dinheiro Dos bucks né Dobro de bucks Que você Coloca o seu pet Mas vocês tão vendo aqui Gente Eu ganhei 6 bucks Colocando meu pet Pra Tomar água Então quer dizer Que essa atualização Ainda não chegou Mas fiquem ligadinhos Que a atualização Vai chegar em breve Beijos Bye Bye Tchau